Fala-se muitas vezes que o Brasil é um país de impostos muito altos, mas o Brasil é, na verdade, um país de impostos muito injustos. Para falar sobre esse assunto, para debater esse assunto, nós temos um grande pensador. Paulo Gil Introini é diretor do Instituto de Justiça Fiscal, foi presidente da UNAFIS, com o Sindicato Nacional dos Auditores da Receita, e é um dos principais autores de uma proposta de reforma tributária solidária feita pela rede Plataforma Política Social e um conjunto de outras entidades. Nós estamos na Livraria Martins Fontes, em São Paulo, onde nós vamos retomar os programas audiovisuais do Outras Palavras. Fique com o Paulo Gil e aguarde as nossas próximas novidades. Um sistema tributário tem que arrecadar, tem que financiar o Estado, mas ele tem que cumprir outras funções também. Ele precisa redistribuir renda e riqueza. Ele tem uma forma de arrecadar para que financie devidamente o Estado de Bem-Estar Social. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 88 apontou para a construção no Estado de Bem-Estar Social. Significa que você tenha tributos vinculados ao financiamento da Seguridade Social. Um sistema tributário também tem que resguardar a soberania de um país. Um país que não tributa ou tributa de acordo com os interesses das grandes corporações, mas não está exercendo a sua soberania. Um país que não tributa, por exemplo, o comércio exterior, não está exercendo a sua soberania. E um sistema tributário, num país de desigualdades regionais e num país que é composto, que é uma união de unidades federadas ou federativas, ele também tem que cumprir essa função de garantir o equilíbrio dessa federação. Mas eu estou apontando para uma hierarquia. Em primeiro lugar, a redistribuição é a função mais importante da tributação. Em segundo lugar, a preservação e o fortalecimento da Seguridade Social. E em terceiro lugar, a questão do equilíbrio federativo. É importante dizer que os países que passaram pela construção do Estado de Bem-Estar Social, como fizeram isso? Fizeram isso financiando com tributação progressiva. O Reino Unido instituiu uma alíquota de imposto de renda para as altas rendas que era de 98%. Nos Estados Unidos, houve alíquota de imposto de renda de 92%. Qual é o recado que estava se mandando à sociedade? O governo estava dizendo o seguinte, a desigualdade é intolerável. Então, se nós queremos um sistema tributário que seja o principal instrumento para a redução da desigualdade, que suporte uma revolução de direitos sociais e de serviços, nós vamos ter que tributar fortemente a renda. Nós vamos ter que tributar fortemente o patrimônio, como nas experiências também dos países que construíam o Estado de Bem-Estar Social. Ainda hoje, as alíquotas sobre os percentuais de tributação sobre a propriedade nesses países é muito elevada. E olha, mesmo nos países de orientação liberal, principalmente aqueles que tinham a formação calvinista, achavam que o correto era você ganhar com o seu trabalho. Opa, nós não precisamos concordar com isso, mas o que tem de bom ali? O bom é o seguinte, não estava correto. Alguém receber uma herança e viver dessa herança a vida toda. No Brasil, nós temos aí tributação sobre herança que tem uma média de 6%. O sistema tributário reflete a correlação de forças políticas de uma sociedade. São vários analistas estudiosos que dizem isso. Então, eu pego o Caldor da década de 50, ele já dizia, você quer olhar para uma sociedade, saber se ela preza pelo critério de justiça social ou não, você vai ver o sistema fiscal dessa sociedade. A sociedade decide o quanto de injustiça ela quer ou não, pelo seu sistema fiscal. Mais recentemente, o Noam Chomsky diz, olha, a oligarquia norte-americana, nos últimos 40 anos, se tornou uma plutocracia, o governo dos ricos. E um dos mecanismos de concentração de renda, riqueza e poder, ele diz, foi deslocar a tributação dos ombros dos mais ricos para a classe média e para os mais pobres. O problema é que o debate tributário é distante da população. Nós temos que romper esse, como estamos fazendo aqui, romper com os limites desse debate, furar esse bloqueio. E veja o seguinte, todas as corporações empresariais, os grandes meios de comunicação, eles debatem do ponto de vista deles. Os trabalhadores, os consumidores de baixa e média renda, eles são os mais interessados, não debatem tanto isso. O Paulo Guedes está propondo, na verdade, ele e também os formuladores das outras propostas, uma redução da carga tributária. A redução da carga tributária é a redução do Estado. Como se a nossa carga tributária fosse elevada? Hoje ela é 32% do PIB, a carga tributária bruta. Nos países da OCDE, a média é de 34%. E lá você tem o México, que tem carga tributária baixa, você tem o Chile, que não tem carga tributária alta também, tem alguns países do leste europeu. Nos países que têm Estado de bem-estar social, a carga tributária bruta é próxima de 40%. E mais do que isso, a carga tributária por cidadão, per capita, a nossa carga bruta é parecida com a da Alemanha, é parecida com a de Portugal. Só que na Alemanha tem cinco vezes mais recursos públicos. A carga tributária per capita é cinco vezes maior. Em Portugal é três vezes maior. E aí os brasileiros saem daqui para fugir, não sei do que estão fugindo, para ir para Portugal, para o país socialista. A carga tributária per capita é três vezes maior. É bom lembrar isso. A proposta de tributos indiretos, da qual mais se fala, e que serve para a gente pensar alternativa, porque nós somos antítese disso, é a proposta do CECIF. E vejam quem está apoiando as propostas. Itaú. O que o Itaú pretende ganhar com a reforma dos tributos indiretos? Ambev. O que é que é Ambev? O que é que o homem mais rico do país, o bilionário que mora na Suíça, com quarenta e tantos bilhões de patrimônio, segundo a Formes, o que é que ele quer dessa reforma tributária? Souza Cruz, o que a Souza Cruz espera? Está apoiando também. Votando Antim, Natura. Será que eles querem? Será que a empresa de cigarro quer que a alíquota do IPI continue em 200% como é hoje? Então, tem uma premissa para a nossa mudança, para pensar na proposta, é que a nossa proposta seja redistributiva. Qual é a premissa de que partem os liberais, os neoliberais e os reformadores indiretos, vamos chamar assim? É a premissa da neutralidade. Por isso, eles falam, às vezes, em acabar com a renúncia. A neutralidade, como princípio tributário, como premissa tributária, seria que a situação do agente econômico não pode ser afetada pela tributação. Na prática, nem neutra é, porque ela é neutra. O Weber, que dizia que neutro é aquele que escolheu o lado do mais forte. Para a gente construir nossa alternativa, nós temos que pensar quem serão os beneficiados do nosso estado de bem-estar social e quem serão os financiadores. Seria um país que teria mais direito para as pessoas, que avançaria num estado de bem-estar social, que necessariamente não vai reproduzir só a experiência europeia, mas vai acrescentar nossas experiências, que vai aí pegando emprestada os paradigmas do projeto do Brasil, que vai procurar uma sociedade do bem-viver. Bem-viver não significa o senso comum de ninguém... Bem-viver significa que você está preocupado, em primeiro lugar, com o bem-estar. Um país com mais soberania, um país principalmente muito mais justo. Eu não tenho dúvida disso. Nós podemos construir um país muito mais justo. Não é só reforma tributária, mas uma reforma tributária para financiar um estado de bem-estar cujo central da sociedade seja a prestação de serviços públicos, ele vai ter, inclusive, ampliado o seu espaço desmercantilizado. Dizia Marx que o capitalismo tende a transformar tudo em mercadoria. A nossa estratégia tem que ser de desmercantilizar. Uma sociedade com um estado de bem-estar social forte é uma sociedade mais desmercantilizada. Então, eu vejo que, inclusive, isso muda os valores das pessoas. Isso muda o valor do individualismo, da concorrência. Superar o capitalismo é uma coisa mais difícil, mas é possível, sim. Eu sou pessimista agora. Nós vamos ter que passar pelo turbilhão, primeiro. No Brasil, o total da tributação indireta, segundo os critérios da OCDE, é de aproximadamente 50% da nossa arrecadação nacional vem de tributos indiretos. O imposto indireto, economicamente falando, ele é uma bitributação, porque ele está retirando renda. Um trabalhador, ele paga a contribuição para a Seguridade Social, não deixa de ser um tributo sobre a renda que ele está pagando. E ele vê a sua renda diminuída quando ele vai ao supermercado, quando ele pega o ônibus, quando ele faz uma ligação de telefone. Em tudo tem tributo indireto. A diretriz para uma reforma tributária deve ser, como eu disse, a redistribuição, em primeiro lugar. Essa redistribuição significa justamente diminuir o peso dos tributos indiretos e aumentar o peso dos tributos sobre a renda e o patrimônio. Hoje, no Brasil, o ICMS sozinho representa 37%, 38% da arrecadação nacional. Em segundo lugar, quem tem mais peso? PIS e COFINS. São tributos importantes porque financiam a Seguridade Social, mas financiam de uma forma regressiva. Por quê? Porque os impostos indiretos, sejam eles impostos ou contribuições, os tributos indiretos, eles acabam indo para o preço das mercadorias como nós. Sabemos de aí, quem ganha menos acaba pagando muito mais. Tem alguns estudos que medem o impacto da tributação indireta sobre a renda das famílias que diz o seguinte, uma família que ganha até um salário e meio chega a gastar mais de 100% da sua renda. Como é que gasta mais de 100%? Porque se endivida, porque o parente ajuda, mas consome mais de 100% da sua renda. Então, a tributação indireta tem um peso muito maior. Aqueles que têm uma renda mais elevada não consomem toda a sua renda. Como dizia o Kaleck, os trabalhadores gastam tudo o que ganham e os capitalistas ganham tudo o que gastam. o problema é que o dinheiro sobra dos capitalistas está no circuito financeiro, na especulação. Se conseguir diminuir o peso do ICMS, tem uma preocupação, você tem que equilibrar as finanças estaduais, porque ele é o tributo que sustenta as finanças estaduais. Então, é importante aumentar, por exemplo, a tributação do patrimônio. Isso vai equilibrar as finanças estaduais. O mesmo vai acontecer com a seguridade. se você reduz o Piscofins, há uma proposta da Anfip e da Finafis, que eu participei da elaboração dessa proposta, propõe unificar as duas contribuições e reduzir o peso dessas duas contribuições. Mas tem que ser compensado de alguma forma, para não faltar dinheiro para a seguridade social. Então, o que se propõe? Criar, por exemplo, uma contribuição sobre as altas rendas. Quem ganha acima de um milhão por ano, por exemplo, vai pagar uma alíquota de 7,5%. Criar uma contribuição social sobre a extração de produtos que trazem danos ao meio ambiente ou pela produção de produtos que trazem danos ao meio ambiente. Então, você tem que financiar essa base de uma forma mais progressiva para que não pese de novo nas costas de quem ganha menos. a peça central dessa proposta foi discutida há dois anos por 40 pessoas, pelas entidades. Eu represento o IJF, Instituto de Justiça Fiscal, e foi bancada pela Anfip, Fena Fisco, coordenada pelo professor Eduardo Faiane, da plataforma Política Social. A peça central é, primeiro, estabelecer uma isonomia no imposto de renda. Isonomia é tratar igualmente os iguais, desigualmente os iguais. Como é que trata igualmente os iguais? Coisa que hoje não acontece. Tributando tanto a renda do salário, tanto a renda do trabalho, não é verdade? Quanto a renda do capital. No Brasil, nós temos a isenção de lucros e dividendos. Então, o assalariado vai lá, preenche a sua declaração do imposto de renda, na ficha de rendimentos tributáveis. Ele informa os seus rendimentos, seus salários, mas um dono de empresa, ele não informa. Ele informa isso na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Dando um exemplo assim, claro, Banco Itaú, lucrou, se eu não estou enganado, me cumpriu que foi uns 25 bilhões em 2018. Distribuiu 22 bilhões de reais ou como lucros e dividendos isentos ou como júbido de capital próprio. São 280 bilhões em 2017 que foram distribuídos de lucros isentos. Outra coisa, as aplicações financeiras não têm o mesmo nível de tributação dos salários. Então, estabelece uma tabela progressiva que tem que valer para todo mundo. Um aplicador da Bolsa, se for nacional, vai ter um, vou colocar, em média aqui, 15% de tributação. E o professor vai atingir 27,5% na última faixa. Então, essa é a diferença. E o empresário que retira sócios e que retira lucros e dividendos, ele não paga nada, ele está isento. Se estabelecer a alíquota de, além dos 27,5% para 30%, 35%, 40%, só o salário vai pagar essa alíquota hoje. Das reformas neoliberais da década de 80 e 90, das décadas de 80 e 90, a mais importante é que se fala menos foi a desregulamentação financeira. Permitir a criação de qualquer tipo de produto, de riqueza financeira em cima de riqueza financeira, papel em cima de papel. Descrescimentos potencial da riqueza fictícia. Então, é preciso retomar esse controle. O Brasil tem uma experiência exitosa de convivência de dois tributos financeiros importantes. Essa é uma experiência que nós temos que valorizar, que é o IOF com uma função regulatória e a CPMF que tinha uma função arrecadatória. O IOF é um bom tributo para fazer essa regulação. inclusive para impedir algumas operações que podem provocar uma instabilidade financeira muito grande. É preciso ter controle dos fluxos e para isso é preciso recuperar a soberania do país para exercer esses controles. É isso? É uma opinião pessoal. Eu acho que não há por que a gente não pensar sobre a estatização do sistema financeiro. Ou um controle tal que é maior parte do sistema financeiro tem o controle estatal. Esses países que sobreviveram aos tempos neoliberais ou que não se afetaram como os países asiáticos como a China como a Coreia mesmo a Índia eles não adotaram essas recomendações de liberalização dos fluxos financeiros como nós adotamos. E a simplificação tributária ela é uma expressão atraente com vida ativa porque quem pode ser contra simplificar alguma coisa? É como a modernização o discurso da modernização em relação à reforma trabalhista ia se fazer a reforma trabalhista para modernizar nós vimos o que é a modernização retirada de direitos sociais e trabalhistas e o mesmo se aplica à simplificação a simplificação é acabar com todas as vinculações a proposta mais clara nesse sentido que é do Luiz Carlos Raul que está no Senado ela transforma só deixa a contribuição social sobre o salário trabalhador acaba com os outros que criam um imposto o Raul tem proposta de desvinculação desde 1995 essa é a pauta dos empresários brasileiros aquela história do custo Brasil que eles começaram também no bojo das reformas neoliberais depois vem o consenso de Washington o que é o pacote do custo Brasil o pacote é reduzir seis itens de custo deles os dois principais são encargos trabalhistas e encargos tributários que vão financiar os serviços os direitos sociais então nós temos uma posição muito crítica com relação a simplificação nós temos dito isso alguma coisa que puder simplificar que se simplifique aproveitar aqui para dizer muito rapidamente o discurso deles da simplificação é o seguinte olha as empresas no Brasil são as que gastam mais horas para pagar tributos 2.800 horas e esse dado está num relatório do Banco Mundial chamado Doing Business é isso? esse relatório foi denunciado como fraude pelo próprio Banco Mundial eles repetem 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 eu vi secretário da fazenda repetindo isso nos debates que a gente vai o economista chefe do Banco Mundial renunciou por conta disso então é um discurso muito falacioso agora se é para facilitar o cumprimento das obrigações tributárias é possível isso se invista mais no fisco que o fisco antecipe algumas declarações que faça mais cruzamentos isso é possível fazer mas não acabar com o financiamento da Seguridade Social que é disso que se trata então a nossa proposta faz essa diz vamos simplificar alguma podemos simplificar simplificar não é reduzir o número de tributos então eu acho que a discussão para a gente ter um sistema tributário justo nós não podemos colocar como primeira premissa que ele tem que ser simples pode ser que ele tenha que ser até mais complexo para fazer justiça ou não não é? então tem essa questão que é filosófica que é ideológica e que a gente vê até parlamentares da esquerda comprando esse discurso para virar essa chave assim como tem você aponta no convite que faz esse debate que a ideia da austeridade é uma ideia força do neoliberalismo nós temos que ser austeros e é uma ideia perigosa no plano tributário a ideia força hoje da direita do neoliberalismo é a da simplificação e nós temos que contrapor isso ao combate à desigualdade a questão da redistribuição a questão do desenvolvimento questão ecológica o Instituto de Justiça Fiscal supervisionou um estudo teve repercussão internacional que mostra isso é um caso muito emblemático que o ferro brasileiro tem na prática o principal comprador na Ásia na China e no Japão mais pelos registros das importações e exportações aí isso ia para a Suíça aí se compara o valor que é declarado pelo exportador aqui no Brasil nessa operação com o valor que é informado pelo importador na China e dá uma diferença enorme a diferença fica onde? fica na Suíça onde não paga imposto onde vários desses empresários nacionais que estão na revista Forbes os maiores bilionários tem empresas tem bancos é só olhar o Eduardo Moreira recomendou que olhe e realmente é muito interessante essa última edição da revista Forbes então é possível restringir sim é possível porque essa evasão se dá pela manipulação de base de cálculo dessa forma é possível restringir a operação com paraísos fiscais e também apertar a fiscalização interna muito desse quadro de evasão no plano internacional tem a ver com os paraísos fiscais mas é diferente e alguns são muito céticos com relação a gente conseguir fazer alguma coisa algumas pessoas que eu respeito muito sem estabelecer convênios articulações no plano internacional existem movimentos para fazer isso agora eu acho que cada país tem uma situação o Brasil tem um mercado de 210 milhões de pessoas ele não precisa fazer tantas concessões para ter investimentos nós temos um mercado interno potencial muito muito relevante e nós temos como estabelecer também restrições no plano da legislação as transações com os paraísos fiscais se nós conseguimos fechar todas as portas é muito difícil afirmar porque há uma criatividade muito grande nesse sistema financeiro internacional mas por exemplo a administração tributária pode ter a prerrogativa estabelecida em lei de arbitrar o valor das operações com paraísos fiscais e estabelecer que as percentuais de impostos as alíquotas de impostos de tributos de incidência com os paraísos fiscais sejam mais elevadas do que com outros países tem vários tributos que se relacionam com o agronegócio aliás lembrando de novo aqui do Chomsky que diz que você deslocar a carga dos ombros dos que ganham mais para os que ganham menos é um instrumento de concentração de renda riqueza e poder é muito interessante o que ele fala simples e interessante isso porque renda é um fluxo fluxo de renda riqueza é o estoque da renda que se transforma em poder que vai realimentar esse circuito então o agronegócio com a herança escravocrata que nós temos tudo bem modernizado globalizado mas é foi um dos poucos países que não fez a reforma agrária não é isso? é um dos poucos países que você tem 1% tem 50% dos proprietários 50% das terras agricultáveis e você tem contra a partida um imposto territorial rural que ele é extrafiscal que ele não é arrecadatório e que existe um óbice político para cobrar a legislação do imposto territorial rural para começar da questão agrária da terra o imposto territorial tem uma legislação excelente foram sendo esvaziados os mecanismos de fiscalização você tem um banco de dados hoje nós temos um cadastro georreferenciado que permite você por satélite ter o mapa de todo o patrimônio urbano rural do Brasil é questão de vontade política houve um projeto piloto no Ceará para mostrar que era viável a cobrança do ITR do imposto territorial rural em 96 caiu a administração da receita local por conta desse projeto então um tributo seria esse ele pode ter conversar com o meio ambiente também então a terra com grau de ocupação menor vai pagar mais tributo a que preserva mais vai pagar menos tributo e os outros tributos tem a tributação sobre a renda que ela não pode e hoje ela é um pouco favorecida para atividade rural tem que diferenciar o grande agricultor do pequeno agricultor então isso é uma outra questão a tributação da renda a legislação do imposto de renda pode servir para lavar dinheiro o gado pode se multiplicar lá tá certo quem fiscaliza isso diz muito isso tem a tributação dos produtos de extração mineral poderiam ser melhor tributados e tem exportação então tem um conjunto de tributos que podem interagir com esse setor e cobrar não só de acordo com a capacidade contributiva que é maior como também regular o setor é a 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 Legenda por Sônia Ruberti